Mais conhecido como TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio neurobiológico que pode começar na infância e persistir na vida adulta. Dificuldade na aprendizagem e falta de concentração são um dos principais sintomas e trazem vários desafios para a vida de quem convive diariamente com esse transtorno. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as escolas tiveram que ser fechadas e o ensino passou a ser remoto, o que tornou o processo de aprendizado ainda mais desafiador. Para alguns estudantes portadores de TDAH, essas novidades não foram fáceis. Por conta disso, muitas mudanças dentro de casa tiveram que ser realizadas para poderem se adaptar a essa nova realidade. O contato direto com professores e outros colegas é fundamental para crianças com TDAH, já que são mais ativas e buscam maior interação com o próximo. Porém, com o isolamento social, essa falta de conexão acaba gerando um sentimento de impotência e frustração nesses alunos. É o que explica a pedagoga e psicóloga Jaqueline Maia. Para essa criança, para esse sujeito, isso traz consequências graves, porque dá uma sensação de impotência, dá uma sensação de pouca participação. Então, a pandemia está trazendo para todos nós algumas questões que estão impactando o nosso dia a dia, mas, com certeza, para os portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essas consequências são muito impactantes. Ele precisa interagir, esse sujeito precisa mostrar, olha, eu fiz isso, como é que você fez? E por que você fez isso? Conversar, interagir com esse outro, mostrar outros recursos, por que não? E aí, esse professor tem que dar atenção a tantas outras crianças, através de uma tela de computador, onde a interação, ela não é, digamos assim, o que o portador do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele precisa. Mesmo com um acompanhamento e seguindo um tratamento, pessoas que têm TDAH podem sentir dificuldades em ficar bastante tempo paradas, principalmente em frente à tela de um computador ou celular assistindo aula online. Foi o que aconteceu com o estudante Felipe Borges, logo no começo da pandemia. Eu tenho dificuldade de aprender se não tiver alguém do meu lado me ensinando, então foi bem difícil para mim me acostumar com o fato de que não ia ter ninguém ali me explicando, entendeu, passo a passo. Mas depois que eu me acostumei, eu consegui levar isso de boa. Atividades muito extensas também foram desafiadoras para o estudante de Engenharia Elétrica, Elvis Aron, de 21 anos. O número muito grande de atividades e as aulas online muito extensas são um grande problema, porque na maioria das vezes elas não estão sendo práticas. E para uma pessoa como eu, que tem TDAH, é muito melhor ter aulas práticas, porque em casa tem muita coisa para me distrair. Pode ser um barulho com o vizinho, um cachorro latindo, televisão, entre outras coisas. Para tentar reverter esse quadro e conseguir trazer a atenção dos alunos para a aula, muitas das vezes os professores precisam reinventar os métodos tradicionais de ensinar. Se você está na frente de um computador e o que você está explicando não chama a atenção daquela criança e na casa está passando uma propaganda, um comercial, uma qualquer coisa que chame a atenção dessa criança, é óbvio que a atenção dela vai se voltar para essa outra coisa e ela não vai mais prestar atenção na professora. Então, isso vai trazer consequências muito graves para a sua aprendizagem. Então, nós, além de termos que nos reinventar na escola presencial, esse reinventar da maneira virtualizada passou a ser algo importantíssimo, crucial. A memória também acaba sendo um fator muito importante durante o aprendizado e absorção de conhecimento, seja no ensino escolar ou acadêmico. Para não perder matérias ou esquecer de entregar algum trabalho, Elvis recebe o apoio de amigos para lembrar das datas. Além disso, teve que reorganizar sua rotina para que pudesse entregar todos os trabalhos antes do prazo. Eu não consigo lembrar muitas coisas, porque tem muitas coisas para prestar atenção. Então, eu fico perdido nos prazos, meus amigos têm que me lembrar dos trabalhos para entregar. E eu desenvolvi, tive que me adaptar, fazendo tudo no dia que o professor manda, para eu não correr o risco de esquecer de fazer. Já para Felipe, se habituar a uma rotina fez total diferença no seu dia a dia. Ter uma agenda pré-definida o auxiliou na organização do seu dia e também contribuiu para colocar as matérias em dia. É bem tranquilo, porque eu me acostumei a criar uma rotina. Para mim, sempre foi difícil criar uma rotina. Então, você tem que ver o modo que te favorece. O modo que me favoreceu, por exemplo, foi criar um planner semanal. Compreender o transtorno dos déficits de atenção e hiperatividade é essencial para traçar estratégias de estudo que funcionem da melhor forma para cada portador. Por isso, o dia 13 de julho é marcado como o Dia Mundial do TDH, que tem como objetivo conscientizar e ampliar o acesso à informação sobre esse tema para toda a população. Dessa forma, podemos adotar medidas dentro e fora de sala de aula para tornar a comunicação e o aprendizado mais efetivo e proveitoso para essas crianças e jovens. O TV Uva Notícias fica por aqui e até a próxima! E até a próxima!